salve salve rapaziada quem fala com vocês é o 21 e tá começando mais um vídeo aqui no canal mano, primeiramente eu peço a vocês que já chega deixando aquele likezão cara, que sabe como ajuda o canal pra caramba e se inscreve no canal aí galera, que quase vamos não cair, beleza? e hoje eu estarei trazendo pra vocês cara, o kit race, beleza? traz o kit race pra vocês completinho, completinho, sem nada faltando, completíssimo foi um parceiro meu aí que ganhou cara, parceiro do canal, que é o Recoy, mano, beleza? então passa no canal dele também, passa no canal esse parceiro só na descrição, firmosa? firmosa? firmosa, porra, firmosa não cara, firmeza? então é isso aí, beleza? e bora pro vídeo é filho, agora o bagulho fica doido, ping aumenta PC trava deixa eu desligar o chat pra menos textura aqui, ó flash na testa aqui ó cego ou beiçudo? corre não, bico aqui ó, pegue o granada na mão, filho pegue o granada na mão, velho ah, tinha mais um, mano os caras ainda me deixou viver, mano próxima vez eu vou ter dó dele também, ele teve dó comigo, ele teve dó comigo tem que ser igual, tem que dividir ah, tem um babaca ali paradão deixando aqui ai, caralho, assustar não, arrombado porra esse kit race é muito lindo, cara esse kit race é muito lindo, muito zika não, esse kit race é zika da galáxia nossa senhora, não na minha conta se eu tivesse um kit race desse, mano, meu deus como, ia fazer aquela festa linda, tá ligado? ah, melhor flash, melhor flash como, aquela granada tabelada? ai, granada do meu pé flash na minha cara porra, não tô vendo moleque tô de lá sorte, mas não tô vendo moleque, meu deus corre moleque, corre ó, estrategicamente o time já matou ele, então tô firmeza a agulha então, eu tô fazendo nascer o time já tendo as minhas as minhas tudo que falei de você, de você, quando você se separou de mim, vamos lá vai, vai então, vai, a minha vida teve o fim, ai, sofri, ai pai, para, chorei, tanto que nem sei, tudo que passei, com você, com você, uou, 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 quando a sala caiu, eu não acredito, tá me zoando, caiu não, foi só meu ping que oscilou, para 4 mil, olha que merda, vou calar minha boca, e vamos começar o vídeo, porque é isso ai, aquele rush fundo, aquele rush fundo de marola, de marola, não quero saber de choro, aquele rush fundo, aquela melhor flash que tem galera, tem que ficar ligado nas flash, ó, ó, marola tomou, marola tomou, marola tomou, já avisei, marola tomou, ó, aquela smoke aqui, ó, melhor smoke, filho, ó, ih, o que aconteceu, fiquei em câmera aqui, ah, véi, é muito lag, eu tô com ping, ó, meu ping vai para 10 mil, ó, olha, puta que merda, a sala caiu, meu Deus, mano, a sala caiu, viado, caralho, viado, porra, vai se fuder, mano, puta a sala, não sei como que eu dei aquela bala, mas eu dei, então tá bom sim, ai, isso aqui é maneirão, hein, olha meu ping, subindo para 4 milzinho, olha meu ping, olha essa bala, olha, olha a bala, olha a bala, olha, olha, caralho, borracha, mano, olha o moleque fazendo multi-kill, mané, como é que foi multi-kill, olha, ah, eu ia pegar o bonde aqui, véi, pô, moleque, que é do otário, que é do otário, vem, filho, bate de frente, bate de frente, achando que tu pode vir aqui assim, achando que tu pode vir aqui assim, pegar o skill e ir embora, lógico que não, garoto, lógico que não, você não vai chegar aqui na minha base, pegar o skillzinho e ir embora, vai me dar um skillzinho também, filho, te dando um skillzinho, tem que me dar um pouco de kill, meu Deus, cara, meu Deus, aqui, vamos ao otário e costa, vamos ao otário e costa, sobe a minha pinada, meu Deus, meu Deus, puta que lá merda, meu Deus, fica negativo não, fica negativo não, fica negativo não, é só bala tensa, oito moleque fila da mãe, na moral, na moral mesmo, sem maldade, sem maldade, sem maldade, agora vai ser só balão, depois dessa vez, depois dessa aqui vai ser só balão, olha lá na minha base, então não toma bala aqui, olha essa bala, olha essa bala, olha essa última bala, olha essa última bala, meu Deus, eu tenho chance, meu Deus, ah, era a última bala, eu tenho chance, eu tenho chance, eu tenho 4 segundos, última bala, última bala, meu Deus, não matou, não matou duas vezes, dois tiros na cabeça, deixa o cara bater em nós de novo, não vai, não vai, agora eu tenho que soubala tensa, agora deixa o cara bater em nós não, aqui ó, ah, caiu, meu Deus, meu ping foi pra 3 mil, se tiver um ping pior que o meu, fala comigo, na moral, que? eu acertei primeiro, olha que bala linda, ah, aí me quebra, aí me quebra, aí me quebra, mas esse kit Raze, mano, não tem kit melhor que esse não, na moral, kit rifle é esse aqui, 80 do moleque, 80 miseráveis, filha da puta, desgramado, arrombado, é, eu desisto, na moral, eu quero dar uma bala bonita aqui, mano, só uma bala bonita, será que agora eu consigo, rapaziada, meu Deus, cara, eu quero uma, uma bala linda, só uma, só uma, só uma, vem cá, só uma, só uma balinha, só uma balinha, ó, joga até a cara no chão, joga até a cara no chão, pra pegar a carrezinha, eu sei que você quer, ó, uma balinha, não, eu peguei a cara no chão, mano, nem ia nem travar, ia dar aquele single, velho, meu Deus, joga a cara no chão, filha, aquela granadinha ali, ó, ó, aquela granadinha básica lá, tá ligado, parar de me travar, velho, olha, olha a bala, olha a bala, é agora, é agora, tô sentindo, meu Deus, não foi, travou, ah, velho, ah, velho, pô, o que? Ah, tá bom, o X2, hein, sei que tu consegue o X2, hein, meu Deus, minha internet é da padaria, velho, ó, vai travar, vai travar de novo, velho, ah, meu Deus, caiu de novo, não dá, velho, pra gravar não dá, sem grande a padaria, desiste, galera, valeu, tamo junto, deixa o like aqui pra ajudar a nós, beleza? É nóis, cachorro! Tchau, 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 Tchau.